E em Rio Preto, vamos ver? As lojas do comércio da cidade também estão lotadas. Muita gente, como sempre, também deixou as compras para a última hora. E a repórter Melissa Alcântara está no calçadão e tem os detalhes para a gente. Mel, como está o movimento por aí? Você viu Prudente, né? Muito lotado. Por aqui não é diferente não, viu, André? Movimentação intensa no calçadão de Rio Preto. Um bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente vai até mostrar para vocês terem uma ideia. E pelo movimento, o que a gente percebe? Que muita gente deixa mesmo as compras de Natal para a última hora. O calçadão está cheio, muitas pessoas com sacolas, garantindo aí os presentes dessa noite de Natal. Vamos ver até se está passando alguém por aqui. Vamos falar com ela. Bom dia para você. Está vindo no calçadão hoje, garantindo os últimos presentes, presentes que faltam. Como é que é? Na verdade, hoje eu estou em um passeio. Veio em São Paulo. Está passeando então? Estou conhecendo a cidade. Não deixou nada para a última hora? Não, graças a Deus não. Já comprei tudo. Está certo. Precavida então aqui a moça. André, vamos tentar falar com mais alguém aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Veio aqui no calçadão agora, veio comprar algum presentinho de última hora? Como é que é? Com certeza. Uns presentes para os netos, para os filhos. A gente já comprou. E nessa última hora não é mais complicado, mais corrido, mais difícil? Não, eu achei tranquilo. Bom. Acha melhor vir na última hora mesmo? É, na última hora mesmo. Está certo então. Obrigada. Um bom dia, um bom Natal. E olha, de acordo com a Associação Comercial e Industrial aqui de São José do Rio Preto, o movimento aumenta cerca de 40% nessa época do ano. E para quem ainda não comprou os presentes, não garantiu os presentes de todo mundo da família, presta atenção nos horários de funcionamento. Aqui em Rio Preto, Teraça Tubo, o comércio vai funcionar até às 6 horas da tarde. E em Presidente Prudente, até às 5 horas da tarde. Andréa. É bom para os comerciantes aí esse movimento todo, né? Muito obrigada. Bom dia, Melissa. E aí E aí E aí